No rap, sou Jorge Jesus Tento primar pela nota artística Essa fama não me seduz Rap é lírica, não é estatística Não vou cair em contradição Nem nessa falsa comprada ilusão Não, crio pseudoplateias Nem pago para ter audição Não, pago por votos, nem pago por plays Pago por promos de acordo com leis Pago por beats, pago por clips Tu tens certeza? Não pago por feats Então consultei o oráculo Ele disse nada disso, é vernáculo Tu és lídimo, lídimo, lídimo Não caias nesse tentáculo Fake espetáculo, aqui tu não das Evita guerras para poder ter paz Tu és muito mais culto do que isso Isso é prostiça, essa fama efêmera A tua obra como o Dragon Ball Será gigante, compacta e eterna Quando me deito logo adormeço Reconfortado pelo meu talento A minha alma jamais terá preço Eu recuso-me a ser fraudulento Agora pagam por views Andam no escuro a disparar tiros Desculpem mas lembram-me o Sócrates Quando comprou os próprios livros Aqui não há génios da lâmpada Sem três desejos como o Aladim Não sou uma eterna promessa Sou Fábio Correia, não Fábio Paim Tem calma, precisas de um vale, um portão que aparece Andas muito nervoso Tu toma um vale, tu toma um vale, relaxa e escuta Tu toma um vale, tu toma um vale A calma precisas de um vale, um portão que aparece Andas muito nervoso A luz que provém do meu hempirit Andas-te a tornar um ser de nebroso Tu toma um value, tu toma um value, relaxa e escuta Tu toma um value, tu toma um value, relaxa e escuta Tu toma um value Na hora do apocalipse é vê-los rezar, já não sou ateus Quando pegam no mic o meu pips, grita bem alto, graças a Deus Rappers tão tipo de mentres, andam a roubar a alegria dos outros Eu tô tipo cola com menos, tô prestes a explodir e aos poucos Venho cuspir as verdades que doem, que vos incomodam Razões desta vergonha alheia Competição aqui é pelo skill, nunca será pelo gero mais player Meu boy sou versátil e clássico, de volta à rivalta como um vinil Altruísmo é lógica, prática para te tirar deste estado senil Vira o disco e toca o mesmo, você diz que combateu o mesmo Oh meu Deus, oh meu Deus, fast low, eu não to lejo, então vejo-me, então queres que eu desista Tu queres que eu competa com um artista nessa pista, não dá pica nem pra guita nem por touch Enquanto eu faço rimas, eles só publicam status Em calma precisas de um value, por toque eu pareço andas muito nervoso A luz que provém do meu espírito anda-te a tornar um ser-te nebroso Tu toma um value, tu toma um value, relaxa e escuta Tu toma um value, relaxa e escuta Tu toma um value, relaxa e escuta Em calma precisas de um value, por toque eu pareço andas muito nervoso A luz que provém do meu espírito anda-te a tornar um ser-te nebroso Tu toma um value, relaxa e escuta 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 Vim dizer ao mundo que eu sou neto da constância Tenho o carácter de um sonhador, apologista dessa mudança Eu ando a ralar essas mentes, começo a gringo dentro do grindar Eu ando a combinar concertos e vocês só combinam no Tinder Eu ando a combinar concertos e escuta Eu ando a combinar concertos e escuta Eu ando a combinação e escuta